Não ignore estes primeiros sintomas da esquistossomose, o parasita arrepiante. Saber dessas informações pode evitar que você ou alguém que você conheça tenha problemas no futuro. Esquistossomose é uma doença causada por um parasita que tem no humano seu hospedeiro definitivo, mas que necessita de caramujos de água doce como hospedeiros intermediários para desenvolver seu ciclo evolutivo. A transmissão desse parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes da pessoa infectada. Em contato com a água, os ovos eclodem e libertam larvas que morrem se não encontrarem os caramujos para se alojar. Também conhecida como barriga d'água, ao entrar no corpo, o parasita se instala nos vasos sanguíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa a se reproduzir dentro do organismo. Conforme esses vermes põem seus ovos, a barriga do hospedeiro incha. É um dos sintomas diferenciais da infecção. A evolução é lenta e, mesmo depois de tratado, o problema pode demorar semanas ou até anos para ir embora. E as recomendações para evitar o contágio e transmissão dessa doença são simples, mas muito importantes. Evite contato com a água represada ou de enxurrada que pode estar infestada pelo parasita. Use roupas adequadas, botas e luvas de borracha se tiver que entrar em contato com águas supostamente infectadas. Essa doença tem uma fase aguda e a outra crônica. Na fase aguda, pode apresentar sintomas como Na fase crônica, episódios de diarreia podem alternar-se com períodos de prisão de ventre e a doença pode evoluir para um quadro mais grave com aumento do fígado e cirrose, aumento do baço, hemorragias provocadas por rompimento de veias do estômago e acite ou barriga d'água. Isto é, o abdômen fica dilatado e proeminente porque escapa plasma do sangue. A esquistossomose é perigosa porque provoca complicações graves nos órgãos que atinge, principalmente dependendo da reação do sistema imunológico e da quantidade de ovos botada pelos vermes. Há ainda manifestações que podem surgir em outros locais, como no baço e na próstata, e outras alterações sistêmicas, a exemplo da anemia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Cuide da sua saúde e fique ligado nas vulnerabilidades do seu dia a dia. Fica com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau!